Realizei o meu sonho de ser corno, pessoal. Olha que maravilha, gente. Ainda bem que a minha esposa, ó, essa mulher aí, ó. Ainda bem que a minha esposa, ela topou, gente. O meu sonho, pessoal, sempre foi ser corno, né? Desde que eu me casei com ela, eu já tinha deixado isso claro pra ela. E esse foi o dia, gente, que ela resolveu realizar o meu sonho. Olha isso, gente. Eu pedi pra ela chamar um ajudante ali, porque a gente tava com um problema no nosso ventilador. Então eu falei, meu amor, escolhe o perfil do cara que vai aí, porque eu quero ser corno de verdade. Eu quero um cara que te pegue de jeito. E ela chamou esse rapaz aí, gente. Olha só o que vai acontecer nessas imagens, ó. Minha esposa começa ali, já conversar com ele, já meio que dar uma seduzida nele. A gente tinha até conversado antes, falei pra ela, né? Dei umas dicas do que fazer ali. Olha lá, ó. Nesse momento ela se joga ali na cama, né? Pra ver se ele olha pra ela ali. Mas, gente, pelo que eu entendi, assim, no começo das imagens, o rapaz, ele meio que não deu bola. Não sei se ele tava sendo muito inocente ali, se ele não tava entendendo, né? A intenção da minha esposa. Mas, olha lá, gente. Ó, ó. A minha esposa tá ali praticamente de perna aberta pra ele ali, de vestido. E o rapaz tá ali concentrado, consertando o ventilador. Nem aí pra minha esposa. Eu tava mandando mensagem pra ela pelo celular ali naquele momento. E eu falei pra ela. Eu tava vendo ao vivo, né, gente, as imagens. E eu falei pra ela, falei, meu amor, vai mais firme, né? Pressiona o cara, vai pra cima, porque senão o cara não presta atenção mesmo, não. E olha lá, gente. Olha o que ela fez. Ela já começou ali, né? Meio que levantando o vestido pro rapaz. E olha só, gente. Olha o que vai acontecer. Eu imaginei que esse cara, ele ia se tocar de primeira. Entendeu? Já ia pra cima da minha esposa sair pegando. Era um cara forte, grande, né? Mas, assim, ele demorou um pouco e vocês vão ver, gente. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham de uma situação como essa. Se vocês conhecem alguém que também já quis ser corno e pediu pra esposa chifrar ele ali e filmar isso, né? E compartilha muito esse vídeo pra que chegue mais pessoa, gente. Olha lá, ó. Minha esposa continua atacando ele ali, né? Meio que se abrindo pro cara e o cara nem tchum. O cara tá trabalhando ali, super inocente. Achei até um pouco demais, mas olha lá, ó. Nesse momento, a minha esposa cansou de ficar se insinuando. Ela já pegou no braço dele e falou, vamos ali. Vamos ali, vamos conversar aqui. Gente, tem uma cadeira erótica aqui no nosso quarto, gente. Ela levou o rapaz ali pra cadeira e vocês vão ver o que que vai acontecer nessas imagens, gente. Ele levou ali o cara ali, olha lá. Provavelmente o cara já vai começar a sapecar, né? Você tá vendo ali, ó, roupa sendo jogada. Eita bagaça. Tá sendo um selvajão, gente. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham de uma situação como essa. Mas olha lá, ó. Minha esposa deve estar com ele ali, o negócio pegando fogo. Um cara forte desse. Então, imagina, né? Deve ter a pegada, gente. Era meu sonho ser corno. E graças a Deus a minha esposa conseguiu realizar aí meu sonho. Eu tô muito feliz, gente. Não sei se vocês já tiveram aí um desejo como esse. Olha lá, agora já. Acho que terminou. Rapaz, deu conta do recado ali. Minha esposa super feliz também, né? Querendo ou não, ela gostou da ideia. Ela achou incrível também. Até pra diversificar um pouco. Olha lá, o cara colocando a camisa. Olha, gente. Gente, que homem forte. Deixa aqui nos comentários, pessoal. É ou não é? Meu Deus do céu. Olha lá, gente. Agora o cara tá se arrumando ali. Minha esposa super feliz. Ela adorou, né? A gente vai ver se a gente repete mais vezes. Se vocês também gostam desse tipo de coisa, gente, deixa aqui nos comentários. Mas olha lá, ó, ó, ó. Agora ele continua ali, meio que tentando finalizar o ventilador. E olha lá, deu certo, gente. Nossa, eu fico muito feliz. É um sonho realizado. Se você também tem esse sonho, deixa aqui nos comentários, gente. E compartilha muito esse vídeo, tá bom? Se vocês quiserem o contato desse rapaz, a gente deixa aqui também, né? Quem precisar realizar qualquer sonho aí, o rapaz, ele tá à disposição, gente. E, ó, não esquece, gente. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa situação, tá? Não parou por ali, ó, ó. A minha esposa continuou ali. Não sei se voltou a dar problema ali no ventilador ou o que foi. Mas minha esposa meio que já senta ali, meio que no colo dele. Olha lá, gente. E o rapaz ali agora super prestativo, super atencioso. Ele viu as intenções da minha esposa, entendeu? Então agora não vai passar despercebido. Olha lá, minha esposa, ela continua ali meio que se insinuando. Não sei se ela quer dar mais uma. Mas, gente, olha só isso, gente. Nossa, eu fico realmente feliz. De verdade, é ter uma esposa como essa. Uma esposa dedicada. E eu não tenho nenhum o que falar. Fico até sem palavras. Só gostaria de agradecer. E a esse rapaz também, né, pelo trabalho aí que ele fez pra gente. Prestou um ótimo serviço, gente. Serviço completo. Ele sai ali, provavelmente eles deram mais uma sapecada ali no canto. Garantindo a satisfação do cliente. Eu só gostaria de agradecer. Compartilha muito esse vídeo, pessoal. Tchau.